Terças e quintas atendendo as suas dúvidas dos telespectadores aqui da TV2C. Com o Maternidade em Foco, esse médico especialista ultrassonografista traz respostas hoje para a pergunta da Fernanda, lá da Vila Recreio. Ela quer saber mais a respeito da placenta baixa. No caso dela, com 14 semanas, ela está preocupada em relação se isso pode gerar um aborto. A placenta baixa é quando ou toda a placenta ou uma parte dela está cobrindo o colo do útero. E nesse caso, então, a gente chama de placenta baixa. Só que com o crescimento do útero, à medida que o útero vai crescendo, vai aumentando, essa placenta vai migrando, ela vai subindo junto e afastando do colo. Normalmente, isso acontece até 28 semanas. Então, até 28 semanas, essa placenta pode subir. Então, esse diagnóstico de placenta baixa, ele deve ser feito, na realidade, a partir de 28 semanas. No seu caso, está com 14 semanas, não tem problema nenhum. Então, vamos aguardar até 28 semanas. Com relação à dor, normalmente, a placenta baixa, ela não dá dor. Ela favorece, assim, como eu estou muito próximo do colo, qualquer movimentação maior que você tenha, esses vasos muito delicados, eles podem se romper e você tem, eventualmente, um pequeno sangramento. Esse é o principal risco. Mas ela, normalmente, não dá dor. Provavelmente, a sua dor é ocasionada por algum outro motivo, por alguma coisa que você esteja fazendo o seu útero se contrair e você ter essas cólicas. Pode acontecer o aborto? É muito pouco provável. Porque com 14 semanas, a gente já está bem firme ali, desenvolvimento está indo bem. Dizer que não acontece, naturalmente, não é verdade. Mas é muito pouco provável que alguma coisa, assim, tipo aborto, possa acontecer no seu caso. Maternidade em Foco. Um oferecimento de Little Angel Moda Infantil.